Essa construtora tem 125 funcionários, trabalhando na construção de duas torres residenciais em Anápolis. E a rotina do seu Barroso é sempre a mesma. Faz uso do protetor solar, toma bastante água e utiliza os equipamentos de proteção individual, os EPIs. Usa a touca, que é para evitar do sol, a máscara para evitar da poeira, luva para evitar alguns machucados. E a camisa também? E a camisa também para evitar o sol. Para os trabalhadores que trabalham sob o sol, que ficam o dia inteiro embaixo de sol, é ideal também que utilize roupas de proteção ultravioleta, em que a trama dessas roupas, elas são bem juntinhas e isso faz com que a radiação solar não ultrapasse e não chegue até a pele. Então é legal associar o protetor solar na área exposta e as roupas de proteção ultravioleta na área que ficar coberta pela roupa. Por aqui, todos os trabalhadores precisam seguir o exemplo do seu Barroso. No canteiro de obras, os funcionários estão usando os EPIs. Procuramos trabalhar com um tecido mais leve, que não seja tão quente para o colaborador. Fornecemos a touca árabe, o protetor solar, o óculos de proteção também, para proteger relacionado à visão do colaborador exposto a esse sol, principalmente no período da tarde. Então é obrigatório que as empresas, os canteiros, os construtores forneçam todo o equipamento de proteção coletiva. Segundo este advogado, especializado em direito trabalhista, é obrigação do empregador fornecer equipamentos de proteção que incluem o filtro solar. Esses EPIs, eles são responsáveis por minimizar os riscos do ambiente do trabalho ao empregado. No caso da exposição solar ou da exposição ao calor, o protetor solar, uma camisa, um uniforme especial ou até um chapéu, podem sim ser considerados EPIs e são tanto de responsabilidade do empregador quanto um direito do empregado. Em alguns casos, o empregador tem direito à insalubridade, um acréscimo no salário que pode variar de 10% a 40%. A norma diz que, a depender do grau de exposição, mínimo, médio ou máximo, terá direito o empregado a um adicional salarial correspondente ao risco que ele enfrentou. Entretanto, não é automático. Depende de uma prova técnica que é produzida durante o próprio contrato de trabalho, através de um programa de gerenciamento de risco que é feito pela própria empresa. Mas caso isso não tenha sido pago durante a execução do contrato de trabalho, o empregado que se sentir lesado pode procurar a justiça do trabalho por meio de um advogado trabalhista e pleitear esse direito. Legenda Adriana Zanotto